A justiça determinou o afastamento provisório de um delegado de Ribeirão. Ele e outros três policiais civis são acusados pelo Ministério Público e Corregedoria de extorquir um empresário para não realizar investigação de tráfico de drogas. O delegado Leandro Árabe é acusado de cometer crimes contra a administração pública, extorsão e de integrar uma organização criminosa quando ainda fazia parte da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Ele teve a prisão preventiva negada, mas agora pode deixar a cidade apenas com autorização judicial. Os outros três policiais civis envolvidos já estão presos. A justiça autorizou a quebra de sigilo bancário de Árabe e da mulher dele. Junto com os colegas, o delegado teria recebido R$ 80 mil do proprietário de um carro apreendido com drogas. O processo corre sob sigilo. Débora Lapini para o Jornal da Clube. A defesa do delegado não foi localizada até o fechamento desta edição.